E aí torcedor rubro-negro, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megafla. Aqui você encontrará fatos e notícias reais do time mais querido do Brasil. Hoje, trazemos para vocês, uma lista com possíveis jogadores que poderiam reforçar o meio-campo do Flamengo. Ao final do vídeo, deixaremos também um presente especial para você. Então, sem enrolação, vamos à notícia. O Flamengo levou um baita-baque em uma negociação em que estava muito confiante de concretizar. Estamos falando de Wendel. O volante renovou o seu contrato com o Zenit até 2025 e no momento não vai mais sair da Rússia. Com isso, o Flamengo precisará ir ao mercado em busca de um novo jogador para a posição a fim de suprir as saídas de Aral e Andrés Pereira. Com isso, listamos cinco nomes que poderiam se encaixar bem no rubro negro, alguns já foram até especulados no Flamengo. Hernani, jogador do Gênoa da Itália. Brasileiro de 28 anos, Hernani foi revelado no Atlético Paranaense em 2013. No entanto, está na Europa desde 2017, quando foi para o Zenit, da Rússia. Desde então, virou um andarilho da bola, com passagens pelo Saint-Etienne da França, Parma da Itália e Gênoa também da Itália. Seu valor de mercado hoje é de 3 milhões de euros e tem contrato até junho de 2023. Fausto Vera, jogador do Argentinos Juniors da Argentina. Com 22 anos, Fausto é uma das grandes revelações do futebol argentino atualmente. No Brasil, o Corinthians já demonstrou interesse no jogador. Fausto Vera cairia muito bem no meio-campo do Flamengo, pois o jogador tem bom passe, joga para frente e tem grande potencial de mercado. Avaliado em 6 milhões de euros, Fausto tem contrato com o Argentino Júnior até dezembro de 2023. Giuliano Galopo, jogador do Banfield da Argentina. Também argentino, de 23 anos, é uma outra revelação do futebol do país. Atua mais à frente, de segundo volante, mas possui muita habilidade com a bola no pé. No Brasil, o São Paulo tem interesse no jogador. O jogador é avaliado em 7 milhões de euros e tem contrato com o Banfield até dezembro de 2023. Marcos Antônio, jogador da Lazio da Itália. Brasileiro de 23 anos acaba de ser contratado junto ao Shakhtar Donetsky, da Ucrânia. Revelado no Atlético Paranaense, o meia já foi especulado no Flamengo neste ano. Avaliado em 8 milhões de euros, Marcos Antônio tem contrato até junho de 2027. Eric Pulgar, jogador da Fiorentina da Itália. O jogador chileno de 28 anos, tem o mesmo empresário de Arturo Vidal. Não deve ser aproveitado pelos italianos mais uma vez e está procurando um novo clube. O seu nome tem ganhado muita força no Flamengo nestes últimos dias. O problema é que o jogador, ultimamente, tem tido seu nome atrelado a acusações de estupro no Chile, fazendo com que a torcida rubro-negra tenha grande resistência ao seu nome. O Flamengo acredita que Eric Pulgar seja inocente no caso que ocorreu em sua casa. Na denúncia investigada pelo Ministério Público do Chile, uma mulher afirma ter sido embebedado e vítima a agressão sexual durante uma festa na casa do jogador, mas o suposto estupro teria partido de um amigo que estava no local. Uma pessoa, do Flamengo, disse o seguinte, o Eric Pulgar não tem culpa nenhuma. Quem está sendo acusado foi uma pessoa que estava na casa do Pulgar, afirmou Vene Casagrande em seu canal no YouTube. Em pronunciamento oficial, Eric Pulgar negou que tenha cometido o crime. Diante dos rumores infundados e informações tendenciosas, quero esclarecer firmemente que não estou envolvido em nenhum tipo de denúncia nem delito, expressou. O chileno está avaliado em 6,5 milhões de euros e tem contrato até junho de 2023. E aí nação rubro-negra, o que vocês acharam da nossa lista? Na sua opinião, algum jogador desses listados poderia atuar pelo nosso Mengão. O que vocês fariam se estivessem no lugar da diretoria? Deixem nos comentários suas opiniões. As suas opiniões são de grande importância para o nosso Flamengo e principalmente, para melhorarmos a cada dia esse canal para vocês. Agora como prometido, para você que assistiu até ao final do vídeo, basta clicar no link da descrição e pegar o seu presente como uma singela forma de agradecimento. Torcedor rubro-negro, precisamos de mais da sua ajuda para crescermos esse canal que é totalmente dedicado ao mais querido do Brasil. Para isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem seus likes, isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado! Saudações rubro-negras!